Vem passear comigo, conheça essa loja aqui em Moema, Rei dos Grãos, que loja linda! Nós vamos conversar um pouquinho sobre qualidade de vida. Pensa em qualidade de vida, alimentação saudável. Olha só esse setor, é assim que é Rei dos Grãos aqui em Moema. Na hora que você pensa em ter uma alimentação melhor, você quer se cuidar, então passeia comigo aqui nessa loja Rei dos Grãos. Frutas desidratadas, sementes, grãos, farinhas, são mais de 700 tipos de chá, mais de 10 mil itens, produtos naturais, integrais, diet light, produtos orgânicos, produtos veganos, a parte de azeites, cosméticos, produtos pra pet, congelados. Você que procura produtos sem lactose e produtos sem glúten, aqui você encontra. Alameda dos Inambiquares, 14h13, abre todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 9h da manhã até as 9h da noite. E você pode ter tudo isso na loja virtual, mercadonatural.com.br, que entregue em todo o Brasil com todo o carinho pra você. Vem pra cá!